Salve rapaziada, Geração Gamer de volta com mais emoção na nossa Master League com o Timão, que tá frenética, toca ali o pau mano, é um vídeo atrás do outro e olha só o que tem hoje, Palmeiras e Flamengo, simplesmente dois jogaços dos dois primeiros colocados. O Timão tem algumas finais, temos ainda o Grêmio, Goiás, Cuiabá e vamos fechando com Fluminense, São Paulo e Santos. Oito jogos pra gente tentar a façanha de alcançar ainda a Libertadores. A gente tava escolhendo o momento certo pra fazer uma formação ideal e a gente não encontrava, até que no último episódio a gente venceu o Galo com 3x0 no Orto mano. Subimos pra décima posição com 41 pontos e vai o G7, porque o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil, então abre mais uma vaga pra pré-Libertadores. Você não assistiu o vídeo, a formação é essa mano, a gente meteu o louco agora escalando Cano e Yuri Alberto, o que vocês pediam bastante aí nos comentários e também lá no meu Instagram. Foi feito, executado e aparentemente deu certo por enquanto. Já estamos com 80 de espírito de equipe e a gente não joga mais com três atacantes e sim os dois centro-avantes, mas com o Roger Guedes e o Romero todos bem afastados lá, rente a lateral, pra puxar a marcação adversária e dar aquele buraco no meio pra fazer jogada com o Renato Augusto. É a nossa dupla sensacional de atacantes. Sabemos muito bem que os dois maiores testes aí pra essa formação ser considerada boa ou não vai ser hoje, cara. Pegaremos aí o Palmeiras no Derby e depois o Flamengo, que é o atual líder do Brasileiro. Lado negativo que o Balbuena tá jogando muito, porém tá a seta pra baixo. Vamos escalar Gil e o Baumann, que melhorou bastante a dupla com o Balbuena, mas aí não tem, né? Vai ele mesmo. E olha o Fagner, cara, vai ter que sair também pela seta. A gente bota o outro seta pra baixo, mas não tanto o Rafael Ramos. O resto é o elenco titular, bora pra dentro. Autoriza o árbitro, bora, mano, bora. Vamos buscar essa vitória. Vamos lá, time. Yuri Alberto, boa no Romero, pode bater cruzado. Preferiu o passe pro Cano. Girou finalizando, ela não veio muito forte, mas o Corinthians chegou. Falta pro Palmeiras, o Veiga sempre na batida. Mandou ali tranquilo. Ah, Renato Augusto, opa. Caraca, velho, quase que a gente entrega a paçoca. Ainda tá o Corinthians sentando. Vamos lá, Romero. Volta aí pra proteger, não pode dar espaço pro chute. Corinthians se fecha bem, Andréas recupera o juiz da falta, mano. Aonde ele viu falta? E a falta que o Veiga pode bater, vamos ver. Mandou no manual. A gente faz a defesa. Ainda sobra com o Palmeiras, Andréas tira. Rafael Veiga na sobra. Uma bomba, Cássio de novo. Palmeiras tá com o elenco mais forte, mano. A gente tá sabendo disso e eles tão pressionando, tão tentando. Mais um chuveirinho, essa foi fácil pro Cássio. Vamos tentar sair rápido, time. Vai, mano, manda essa. Palmeiras, toca, boa. Tem o Andréas. Quem passa ali na beirada é o Rafael Ramos. Palmeiras de novo pro Rafael. Tem falta, pegou por trás. É pra vermelhinho. Dá um vermelho aí pra ajudar, juizão. Chegou no Romero. Protegeu, tocou o Rafael Ramos. Adiantou essa no Yuri. Toca de primeira, passe Yuri, passe Yuri. O Romero já viu, mandou bola. É na boa, rola pra trás. Romero pro Renato. E Yuri pro Renato. Gol do Corinthians. Renato Augusto. O time não sai na frente, meu irmão. O Palmeiras começou a ficar melhor no jogo. Mas aí valeu a nossa nova tática. É todo mundo se movimentando. Não há defesa que aguenta segurar essa. E o Roberto aparece bem, rola pra trás. Renato Augusto, como fez contra o Galo. Chegou finalizando na assistência que também foi do Yuri Alberto. Bola sobrando pro Gil. Tá pressionado, ele volta lá no Cássio. O Corinthians não rifa a bola. Aí o Bauerman com o Andréas Pereira. Dá um espaço pra dar uma corridinha básica ali. Vamos escorar ela. Hum, que bola, hein, mano. Que bola do Andréas pro Rafael Ramos. Aí não acompanha o Romero. Vai, Romero. Passa, Romero. Espera a marcação vir. Romero ficou pra trás. Vai, Romero. Passa, Paraguaio. Ele não foi, mano. Impressionante. Vamos bater rapidinho. Romero devolve pro Rafael Ramos. Corinthians na linha de fundo. Olha aí o Rafa. Rafa com o Romero. Aparece no meio o Renato. Protegeu. Deu pra trás. É pro Andréas. Pode chutar pro gol. Saiu fraquinho. Opa, mano. Aí não pode, né. Aí não pode deixar essa tabela acontecer ali. Rente a nossa grande área. Bola pro Navarro. Cássio, Cássio, Cássio. Vem mais um cruzamento. Ela vem no primeiro pau. Veio na marca do pênalti. Bauer mantira bem. Marcos Rocha. Aí o Danilo tentou passar. Bem demais o Andréas. Já dando passe pro Cano. Fim do primeiro tempo, cara. A gente tá jogando bem. Apesar do Palmeiras ter um elenco mais forte. E tá pressionando. Botando o Cássio pra trabalhar. Bola bloqueada. Mas vem sobrando pro Marcos Rocha. Renato Augusto tentou. O Scarpa pegou. Cássio, milagreiro. De novo, um milagre dele. Andréas Pereira não consegue sair. Bola sobra. Pinga. Explode no Bauer, mano. Vai voltando. Outra pro Palmeiras. Danilo. Pressionado. A gente faz a falta e mata a jogada. Renato Augusto toma amarelo. É o Bruno Tabata. Será que ele vai bater daí, mano? Tabata mandou. Cássio de novo. Que isso, mano? O Cássio tá tirando todas. A gente não consegue afastar. E volta de novo. Finalmente respira. O Corinthians e vem pro contra-ataque. É agora a hora de matar essa. Romero dispara. Liga o modo turbo. Marcação já tá em cima dele. Aí teve que segurar. Acabou o gás, cara. Vamos matar a jogada ali. Carrinho sensacional do Bauer. Manso na bola. E já vem o Roger Guedes. Escola ali o cano. Mas a gente dá uma segurada pro meio. Ah, aí não, né? Assim não, né? Eles tão mordendo, véi. Wesley tá disparando. É o Palmeiras chegando. Vamos tentar bloquear essa. Andréas Pereira. Só na bola, Andréas. E ele sempre sai com qualidade. Aí domina o Yuri. Bom, Renato Augusto. Já vamos deslocar lá no Roger Guedes. Tocou de primeira. Já bota o Palmeiras na roda. Cano. Falta nele. Vantagem. Outra falta. Eita, aquele não deu nenhuma das duas. Aí o Piton. Bem demais. Lucas Piton. Falta jogada. O Rony vem feito louco. Opa. Opa. Aí não, cara. Aí não. Mano do céu. Quer me matar do coração nessa saída. Vamos lá, cara. Roger Guedes. Esticou ela pro Yuri. Fez o pivô. Amorteceu. Era pro Renato Augusto. O time tá cansado. A gente vai ter que matar a jogada no Gil. Aí sim, cara. Valeu demais essa saída. Inverte a jogada. Bota ela no chão, cara. Vamos lá. Roger Guedes. Segurou. Tocou no Piton. É hora de vir pra frente e segurar aqui no ataque. Germancano. Boa no Renato. Do Renato pro Yuri. Tá passando. É o Romero. Disparou o Romero. Linha de fundo. Chegou cruzando. Pra longe. Fim de papo. A gente segura uma pressão absurda do Palmeiras. O Cássio sem dúvidas nenhuma. O melhor em campo. A gente consegue três pontos mais do que importantes, cara. E detalhe que a gente não tomou gol em nenhuma das duas partidas com essa nova formação. Cara, o Cássio teve nota a oito, mano. Eu nunca vi um jogo aqui do PES que o goleiro tem a oito num jogo normal de Master. E a gente sobe pra nono. Estamos agora do sétimo colocado. Opa, o Grêmio empatou, mano. A gente tirou mais dois pontos. Estamos então a cinco deles. E agora vamos pro Maraca encarar o líder, né? Flamengo. Só que a gente tem o Roger Guedes aí cansado. Vamos colocar o Misha pra atuar de meia de ligação. E olhando o resto, eu acho que o time tá muito bem, né? Romero tá quase 100%. Vamos assim mesmo. É, cara. Maraca também tá à luta. Adarço, bora pra dentro. Se a gente vencer o líder e o vice-líder, cara, aí a moral vai a mil pros próximos jogos. A bola tá rolando. O Flamengo tá com o timaço também. Tem o Cebolinha ali jogando muito nessa temporada. E o Gabigol, o artilheiro. Tá vendo, Luiz? Vai mandar essa bola pra área. Na bagunça, André, a tira Renato Augusto completa. Afasta o perigo. Mas tem mais. Aí o Arturo Vidal. Já bota o Cássio pra trabalhar na primeira. O Rodi pega a sobra. Meteu pro Gabi. Olha como tá jogando o Flamengo. Lucas Piton. Aí tem bola com o Misha. Já recebe dois ex-jogadores do Flamengo, né? O Andréas e o Michael. Renato Augusto também, né? Foi revelado no rubro negro. Tem bola ali. A gente mata ela no carrinho. Juizão da vantagem. Volta o lance e lesionamos, hein? Lesionamos um jogador do Corinthians ali. Do Flamengo, aliás. Acho que é o Cebolinha. Ele saiu meio que mancando. Davi Luiz cobra ela na bagunça. Tira a defesa rubro negra. Voltou o Arturo Vidal. Mais atrás no pulga. Vitor Hugo. Tenta o chute. Não consegue. Lázaro bate em cima. E olha o Flamengo pro contra-ataque. O Corinthians. Tira mancando. Vamos lá, Cano. Yuri tá acompanhando. Tem opção. E vamos mandar nas costas do Davi Luiz. Gabi Vitor Hugo. Bola era pro Gabi de novo. Bauerman falhou. Lucas Piton tira. Bauerman adianta lá de qualquer maneira. A gente não consegue dominar a bola no meio, cara. Eles tão pegando todas. Quem sabe agora nessa. Yuri Alberto. Já deu o tapa pro Romero. É agora, mano. Desce o Corinthians. Desce o Corinthians. Limpamos o Vidal. Bonito lance. Rolou pro Fagner. Chegou pra cruzar. Meteu essa no Cano. No Cano. Gol. Gol do Corinthians. Gol do Corinthians. Germancano. Faz o L do Lourenço. Filho dele. É gol do Timão. Germancano. Sobe livre na primeira trave pra tocar no cantinho do Diego. 1x0, mano. É uma pressão. A gente consegue chegar lá. E o Andréia já toca no Yuri. Tentou. Bola de calcanhar. Complicou a nossa vida. Mas vamos respirar, cara. Rodinei. Bola com o Lázaro. É o Flamengo tentando chegar. E pelo meio. O Romero aparece bem. E toca errado, né, velho? Na hora de tirar o 10, ele devolve de graça pro Flamengo. Lázaro tentou cavar essa. Sobrou no Felipe Luiz. Andréia está na bagunça. Bola pro Vitor Hugo. O Cássio. Cássio de novo. Sensacional. E opa. Opa. Carrinho por trás aí do Vitor Hugo. Puxa mais um cartão no jogo. Cebolinha enfiada de bola pro Gabi. Vai pra fora. Não sei como. Mas não foi no gol. Cássio já mete o tiro de meta ali pro Romero. Tem bola. Opa. Nossa, mano. Esse jogo tá pegado. É cartão amarelo pra tudo. Quanto é lado. Mais um pro Flamengo. A gente só tem o Andréia pendurado. Mas o rubro negro já tem três amarelados. Romero botou pro Yuri Alberto Corrêa. Último lance da primeira etapa. A gente vai tentar mais um chuveirinho com o Fagner pro Cano. Esses dois estão entrosados no cruzamento. Termina a primeira etapa. A gente está ciente, mano, que estamos ganhando graças ao Cássio. E às vezes a falta de qualidade no chute do Flamengo ultimamente. Os caras estão estando muito próximo do gol. Mas não estão acertando. Vamos ver o que dá pra fazer. Segundo tempo a gente vai manter o time por enquanto. Mas, cara, aliás, o Flamengo tem dois amarelos. O Vitor Hugo e também o Arturo Vidal. Vamos tirar o Andréia. Se tá pendurado, mano. Infelizmente, tá meio complicado. A gente recua o Renato pra ter uma qualidade boa de saída. Ou melhor, eu vou fazer o seguinte, cara. Vou tirar o Renato que já vai cansar provavelmente no segundo tempo, como sempre. E a gente vai dar um reforço. Do Queiroz é mais de marcação o volante ali. E vamos colocar o Mauro Júnior lá na frente pra tentar armar as jogadas. Vamos ver se o Messi brasileiro faz alguma coisa nessa partida, hein, mano. Mais uma chance pra ele. Sai de errado a nossa ali de bobeira, hein, cara. Vem pelo alto. Olha o Gabi. Já meteu nas costas. O Mish acompanha demais. É por isso que a gente bota ele, mano. O cara é veloz e ajuda muito a recompor a defesa do Rubro Negro. Do Rubro Negro não, né? Do Corinthians. Tem falta pro Flamengo. Será que eles vão bater direto? Davi Luiz. Escaço em dois tempos ou só em um. Bola voltou de novo. Explode na marcação. Caraca, tira daí, Romero. Isolou, voltou. O Gabi pega. O Flamengo pressiona. O Cebolinha manda pra forar de novo. Caraca, mano. A gente tá dando muita sorte nesse vídeo. É contra o Palmeiras. É contra o Flamengo. Mas a bola deles não entram. Bola no Vidal. Aí complica. Arturo. Chegou o Fagner tomando. Opa! Vidal já tem amarelo, hein? Vidal já tem cartão amarelo. O Juizão chega aí pra conversar. Ele vai ser expulso. Ah, Juiz. Cara, só porque tá no Maracanã ele não deu o segundo amarelo. O Vidal já tá, mano. Olha só. Vamos ver o lance. Aí, ele deu um chute, cara. Ele agrediu o Fagner. Ele deu um chute nas pernas do Fagner. O Juizão deu o segundo amarelo pra ele. Poderia ter dado o vermelho direto, mano. Olha, saiu o Gabigol pra entrada do Pedro, hein? O Flamengo coloca o Pedro. Ó, cartileraço aí também dos últimos tempos. Ele vem pro jogo. Convocado pela Seleção Brasileira. É a última chance aí do Flamengo buscar o empate. Pedro bateu de longe. Experimentou do jeito que veio. Mas pegou mal demais. O Queiroz entrou pra marcar. O Mauro Júnior também entrou bem pra marcar, hein, cara? Ele tirou essa bola. E o Roberto tentou dar ali no cano. Mas a gente não consegue armar uma jogada, velho. E tamo quebrando. Tamo entrando duro mesmo pra matar qualquer chance de ataque. Vai o Davi Luiz pra mandar essa na área. O Corinthians tá fechadinho. Ele preferiu no João Gomes. Vamos mixar, cara. Carrinho era pra tomar e partir no contra-ataque. Mais um cartão amarelo no jogo. Mais um pro Corinthians. Bola ali com o Davi Luiz. Não é possível que ele vai acertar uma bola daí, né, velho? Não é possível. Bateu na barreira. E tem escanteio. Todo mundo ali ajudando a marcação. Pedro! Perdeu o gol! Mauro Júnior dominando. Tentando achar espaço. Não dá, velho. O Flamengo aperta. A gente vai com o Balbuena. E o Bauer, mano. Caraca, mano. Eita. Bola lançada pro Pedro. Vai que é tua, Cássio. E quem sabe agora o contra-ataque. Finalmente a gente consegue. Erra. O Duque Herói socando pro Yuri. Limpou bem no cano. Vamos aparecer, Michael. Opa! Davi Luiz vai tomar cartão. Mas é vantagem aqui pro Mengo. Olha o Misha. Enfiou ela no Mauro Júnior. Não chega pra ele. Vem um pouquinho mais forte. Briga o Corinthians. Briga o cano. Briga todo mundo. Tentando tirar essa bola. Vamos lá, Bowerman. Sensacional. Ele virou o nosso cão de guarda. De vaiado questionado. Ele tá jogando muito as últimas partidas. Tem mais uma bola. Vamos parar na falta se não der. Vai, Balbuena. Quebra ali. Não deixa. Não deixa a bola nas costas. Aí complica. Bowerman tá impedido. Não. Pro Arrascaeta, não. Pro Arrascaeta, não. Pro Arrascaeta, não, mano. É gol do Flamengo. Arrascaeta. Depois da gente segurar tanto a pressão deles, cara. Olha aí. O Piton não aguentou voltar mesmo com o time recuado. Olha pra ter uma ideia, véi. 11 finalizações a 2 pro Flamengo. Realmente eles atropelaram ali. Pra pegar o Grêmio agora, vamos de Gil e Rafael Ramos. Já que o Fagner tá lesionado por 3 dias. E o Balbuena tá suspenso por cartões amarelos. Vamos lá, molecada. Partida agora contra o Grêmio. 33ª, 32ª rodada. Vamos ser bem mais ofensivos que nos dois últimos jogos que eram com times com um elenco bem superior ao nosso. Agora tá pau a pau aqui com o Grêmio. Bola pro Romero. Vamos chegar. Trouxe ela pro Renato. Pode carimbar. Preferiu no Roger Guedes. Bateu colocado. Explode na marcação. O Piton vai chegar nela. Chegou. Já rolou. É pro Roger Guedes. Prepara o Canudo. Toca no Renato dele. Pro Yuri. Bateu. Gabriel Chapecó. Vamos lá, Bauerman. Tirou bem. Roger Guedes. Excelente passe no Yuri. Já desloca pro Renato. Acompanha a jogada. O Romero. Vamos tentar lá no Yuri. O passe chega. Aí pede o Germancano. Dominou. Bateu o Cano. Yuri. 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 Gol. Do Corinthians. E Yuri Alberto. Ele fazia quando jogava pelo Inter. Eu não lembro. Mas aqui ele faz. Ele faz contra o Grêmio. Vamos lá. E Yuri Alberto. Ah, ele tá lá. Ele sempre tá lá. E boa jogada aí também. Ele que deu o passe pro Cano. Que finalizou pra grande. Defesa do Gabriel Chapecó. E a sobra era nossa, meu irmão. Renato Augusto pede e recebe. Vamos lá o pensador do timão. Limpa a jogada pro meio com o Andréas. Outro que tem qualidade no passe. Cavou essa pro Yuri. Voltou nele. Aí o Rafael Ramos. Vamos encostar Romero. Tem passagem do Rafa. Rafa Ramos tá acelerando. Recebeu linha de fundo. Olhou. Cruzou. Yuri. Dominou. Tentou devolver. Volta ali com o Roger Guedes. A pancada. Outra bola pingando dentro da área. Bowerman. Bowerman. Que tirada no carrinho. Movimento preciso. O Corinthians arma o contra-ataque. Graças a esse lance dele. O Cano apara ela pro Roger Guedes. Que sopra a falta. Juizão dá o lateral. A gente tem pressa. Vamos fazer o segundo, mano. O time tá bem. Aí o Ferreirinha. Dando velocidade. O tapa é no Diego Souza. cruzamento. Sobra no Romero. É o Corinthians armando o contra-ataque. Vamos que vamos, mano. Chega na pressão, na velocidade. Tapa pro Renato. Quem acompanha, mano. Cadê o resto do time aparecendo ali? Bola pro Yuri. Yuri Alberto devolve pro Romero. Já correu pra área. Romero segura. Tem passagem do Rafa. Rafael Ramos. Linha de fundo. Chegou. Devolveu pro meio. Fácil pra defesa do Grêmio. Chegou o Guilherme. Passou bonito. Tocou pro meio. O Diego Souza. A gente conseguiu amortesia ali com o Gil. Diego Souza. Gira. Bate. Bate pra fora. O Grêmio tá começando a chegar. Tânio e Renato Augusto bem cansados. A gente vai ver se o Michael joga bem ali. Como segundo atacante. 76 ao lado do Yuri. O Renato sai por cansaço mesmo. Duas alterações pra ver se o fôlego volta. E o time continue a batida do primeiro tempo. Vamos bater essa falta ali que o time já tá vindo pra cima. Eduardo Bauer, mano. Vamos lá, meu zagueirão. Bola pro Piton. Aparece. Tá pedindo o Mauro Júnior. Pensa a jogada. Ele é habilidoso. Ele toca com o Romero. Já pediu devolução. Recebe. Cava bonito. Linda. Bola do Mauro Júnior. Ele tem qualidade, mano. E se ele voltar a jogar o que ele jogava no futebol europeu lá no PSV. A gente tá feito. Vamos ver que ele vai se comportar aí na próxima temporada e no final dessa. Yuri Alberto segurou. Tentou cavar ali. Forçamos o passe, mano. É bola pro Grêmio. E tem contra-ataque do Campas. Já tá voltando o elenco. Vamos. Piton tenta parar a jogada. Bola na frente de graça pro Rafael Ramos. Aí o Corinthians já sai jogando. Mauro Júnior. Girou bonito. Mas tocou errado. Um minuto de acréscimo. O Grêmio desce. Vai tentar a última bola. Volta todo mundo. Recua. Time recua. Bola na ponta pro Guilherme. Ele bate. E o Cássio segura. Um grande primeiro tempo. Um segundo bem inferior. Mas a gente garante mais uma vitória. Três jogos, sete pontos. Tá bom demais. Apesar, mano, da gente tomar o gol do empate contra o Flamengo aos 96 minutos. O Juiz deu seis de acréscimo. 23ª rodada. Então foi finalizada. Acercando os outros adversários. A gente, no momento, tá seis do G6, cinco do G7. Cara, tem chance, mano. Tem muitas chances. Faltam cinco jogos. A gente vai lutar até o fim por essa vaga na Liberta. E era jogo diretaço contra o Grêmio, cara. Importantíssima essa vitória. E olhando aqui na penúltima rodada, a gente tem confronto direto com o São Paulo. Que é um dos caras, times aí, que estão no G6. Dá muita condição da gente buscar. Vamos lutar até mais, mano. Tamo junto. Deixa o like se curtiu. É nóis. E a qualquer momento tem mais vídeo dessa série. Não esquece. Aqui é Frenético. Tamo junto. Vamos lá. Tchau.